Essas encomendas aqui, elas têm tudo a ver com o tema deste episódio de hoje. Hoje é dia 10 de maio e meu dia estará aí, dedicado hoje, a finalizar essas mixagens. Depois aí de tanto falar de acústica, de métodos de gravação, ensinar os músicos onde posicionar microfone, receber essas gravações todas, dar dicas, falar sobre equipamentos, etc e tal, além de gravar todos esses vídeos aqui, resolvi tomar aí uma vergonha na cara e fazer alguma coisa pra melhorar a acústica do meu espaço aqui do meu home studio. A realidade aí é que esses apartamentos relativamente novos, de uns tempos pra cá, eles são construídos com as paredes que não são exatamente sólidas. Então uma reverberação que numa sala normal já não seria tão desejável pra uma gravação ou pra uma mixagem fica ainda um pouco pior numa situação como essa. Mas eu acredito aí que hoje eu consiga melhorar isso pelo menos um pouquinho. A mixagem é uma das últimas etapas aí do processo de gravação. Depois da mixagem só temos o processo de masterização e daí outras partes do processo, vamos dizer, se a gente fosse pensar em termos tradicionais aí de lançamento de um álbum, os processos aí de prensagem ou de distribuição. Um tema que eu já conversei um pouco com vocês no episódio daqui desse Diário da Quarentena do dia 21 de abril. E eu quero aproveitar hoje que eu tô bem focado nisso, já continuando um processo que eu fiquei imerso ontem, pra continuar essa conversa sobre o que é mixagem, como que a mixagem se relaciona ao processo de gravação, qual a importância dela, a importância que as gravações têm na minha vida, como que elas entraram na minha vida e como que eu passei de músico a músico mais aí engenheiro de áudio. A primeira coisa importante a citar é a importância das gravações para um compositor, para um arranjador. Eu acho que enquanto um compositor, diferente de um performer, e principalmente eu que sou voltado para composições de grupos médios e grandes, as gravações assumem aí uma importância muito grande no sentido de registrar essas músicas e de fazer permanente momentos que são mais difíceis de serem repetidos comparados a um músico que seja um músico solo, por exemplo, que pode ir com o seu instrumento a um lugar e se apresentar, ou um duo, ou um trio. No meu caso, onde eu escrevo geralmente para orquestras, big bands, grupos de câmara, o número de apresentações é um pouco mais restrito, então as gravações têm uma importância muito grande para mim, para poder apresentar o meu trabalho, tanto para as pessoas interessadas, a audiência, de ter essas gravações que elas podem ouvir, já que as apresentações são mais limitadas, quanto ao ter um material que eu possa apresentar a possíveis interessados, orquestras, grupos, universidades, etc. Então as gravações nesse sentido são muito importantes. E eu acabei, vamos dizer, indo para esse rumo, aos poucos, de maneira muito natural, muito gradual, começando os meus últimos anos, eu estava cursando a minha graduação em composição na Unicamp, onde eu fiz uma matéria de composição relacionada à música eletroacústica, e trabalhamos um pouco com gravação. Na mesma época já comecei a adquirir aos poucos alguns equipamentos, fiz depois o meu mestrado em um estúdio de jazz writing em Miami, que é um curso muito voltado também a essa parte tecnológica, além da parte de composição. E é uma coisa que eu venho continuando ao longo dos anos, e cada vez investindo de pouquinho em pouquinho nos equipamentos, como hoje, por exemplo, com esse investimento aqui em acústica, quanto também colocando as famosas horas de voo aí para melhorar o meu trabalho. E aí, como qualquer área relacionada à arte, eu acho que existem dois lados importantes que eles têm que estar equilibrados na balança. Um é o lado técnico e o outro é o lado da sensibilidade. Eu sinto que enquanto músico eu já venho naturalmente desse lado da sensibilidade, porque eu tenho um repertório auditivo, uma imaginação auditiva já refinada e desenvolvida. E depois vem esse lado técnico de entender o que, vamos dizer, o isolamento faz para uma sala, por que colocar o isolamento, aonde colocar o isolamento, que microfone usar, que microfone não usar, como usar, onde posicionar, todo o processo de mixagem, como fazer essa mixagem, que nós vamos conversar um pouquinho mais nesse vídeo. Estou aqui no meu software de escolha, que é até mostrar para vocês aqui um dos programas de gravação. Cada uma dessas linhas, se vocês veem cada uma dessas linhas aqui, elas representam um track de um instrumento. Então, algumas outras são outras coisas, mas geralmente são, por exemplo, todas essas que coloquei em amarelo são saxofones, todos esses que eu marquei em verde são trompetes, trompetes em dó, trombone, trombone baixo, e tem todos os instrumentos, todos os violões, os instrumentos de percussão clássico, os instrumentos todos de percussão, os microfones de bateria, todos os microfones de violinos, violoncelo contra baixo, aí todas as vozes do coro. Essa aqui é uma janela, que isso aqui parece, vamos dizer, isso aqui imita o que seriam aqueles, as mesas de mixagem de antigamente. Vocês veem aqui todos esses tracks, que eu tenho aqui os de solo, as flautas, os clarinetes, saxofones, e assim vai indo. Vocês veem a quantidade de tracks que eu tenho aqui dessa gravação. É uma quantidade enorme. Penso, inclusive, no futuro, talvez, dar uma, entre aspas, uma aula, fazer uma aula falando um pouquinho sobre produção, do meu ponto de vista de compositor. Mas eu queria só mostrar para vocês um pouquinho do que é o programa. Vocês veem aí que vão estar picotados, tem os trechos de um, trechos de outro, porque eu fiz todo um trabalho aqui de limpeza desses tracks, de edição, de cortar as coisas, de, vamos dizer, de onde tinha silêncio e não deixar para não deixar ruído, etc e tal. Uma série, por isso que eu estou há horas e horas e horas e horas aí nessa mixagem. Basicamente, esse programa aqui, ele emula e ele faz de maneira virtual o que fariam aquelas mesas de antigamente. Existe toda uma controvérsia do que é o que é melhor, o que é o que é pior, o que soa melhor, o que soa pior. Mas eu acho que o importante é entender que os processos são parecidos e que hoje nós temos aí uma tecnologia a nosso favor a mais e aí uma menos dependência de material, de hardware, né? A gente pode fazer as coisas todas aqui no computador tendo um básico, uma caixa de som boa, etc e tal. E nesse sentido, o meu trabalho agora está sendo, vamos dizer, polir todos esses tracks que eu recebi, criar uma unidade sonora para todos, porque, vamos dizer, numa situação normal de estúdio, todos os músicos estariam gravando numa mesma sala ou numa série de salas relacionadas com uma acústica tratada, com uma série de microfones seguindo um certo padrão. E aqui, no caso desse projeto, é muito diferente a realidade, porque cada um gravou na sua casa, na sua sala, com equipamento disponível, uns com mais recurso, outros com menos recurso, enfim, uma série de adversidades para o projeto. E aí, o meu desafio, enquanto engenheiro de áudio, engenheiro de mixagem aqui, é fazer isso soar de uma maneira coesa, como se todos realmente estivessem tocando juntos. Então, é criar uma sala através de plugins de software que adicionam reverb, fazer tratamento de equalização, colocar compressão, colocar expansão de som, agrupar os instrumentos, balancear os volumes. Vamos dizer, eu estou fazendo todo um trabalho aqui no mundo virtual, no mundo digital, de uma recriação de uma performance ao vivo. Inclusive, por exemplo, distribuindo, criando uma imagem estéreo para os instrumentos. Vão ver onde cada instrumento vai ficar dentro de uma imagem estéreo, através de trabalho de reverb, que instrumento está na frente, que instrumento está atrás, um balanço de volume. São uma série de questões, todas a serem trabalhadas e que eu venho trabalhando minuciosamente para criar um resultado sonoro bacana. E eu estou realmente muito feliz. Na realidade, eu excedi as expectativas em relação à gravação, porque eu recebi muitas pessoas que me mandaram gravações realmente muito boas e eu sinto que o resultado sonoro tem ficado muito bacana. E nessa nota, eu me despeço de vocês com isso que já está virando uma tradição aqui de compartilhar algum naipe dessa nossa orquestra. E até fazer uma observação do ponto de vista de trabalho aqui, que eu tenho utilizado esses vídeos todos até como objetivos diários meus de trabalho. Então, a cada dia, eu venho trabalhando na sonoridade de um naipe. Por isso, até estou compartilhando um por dia. Então, eu estou dividindo o meu trabalho de mixagem aos dias e compartilhando com vocês conforme eu vou fazendo. No dia de hoje, compartilho aí as madeiras, as madeiras clássicas desse projeto. Os saxofones também são madeiras que eu já compartilhei outro dia, mas agora estou compartilhando aqui as flautas, os clarinetes e o corno inglês. e o corno inglês. assista a outros episódios dessa série aqui no canal, assim como os vídeos finais deste projeto. Links na descrição. Além disso, não deixe de visitar meu website e outras mídias sociais. não deixe de visitar Média, não deixe de visitar o megaphoneiras de Média. Saúde no canal,